Se você acompanha o canal do Pão da Casa, sabe que nesse período de coronavírus, a gente começou uma campanha de compartilhamento de pão. É uma forma de caminhar na direção e estimular uma outra economia, uma economia mais compartilhada, uma economia da dádiva. Se nesse período você começou a fazer pão em casa, essa receita é pra você. Eu vou ensinar como fazer um pão super simples, usando só 4 ingredientes, farinha, água, sal e fermento. Mas não é o fato de ela ser simples que ela não vai ter sabor. Vai ter muito sabor porque a gente vai fazer uma fermentação bem longa. E fermentação é o segredo do pão artesanal. E além disso, eu vou ensinar como você vai fazer uma cobertura nesse pão, que vai dar uma característica dele que parece a pele de uma onça ou de um tigre. Na Inglaterra, esse pão é conhecido como Tiger Bread. E a gente vai fazer aqui. Vamos junto! Pra fazer essa receita, você vai precisar de só 4 ingredientes. Mas a gente vai fazer uma receita dobrada. Porque esse pão é pra compartilhar. Você vai fazer um pra você e outro pra dar de presente, gratuitamente. Então, ao invés de usar meio quilo de farinha, como são as receitas que a gente sempre faz aqui no canal, a gente vai usar um quilo de farinha. Numa bacia, você vai pesar, ou se você comprar o pacotinho de um quilo, você vai usar o pacotinho inteiro. Se não, você pesa um quilo de farinha. Farinha branca, farinha comum. Além disso, a gente vai precisar de um sachê de fermento biológico instantâneo. Esse que você compra no pacotinho. E você vai usar o pacotinho inteiro, que são 10 gramas. Você vai colocar de um lado da farinha. E além disso, a gente vai utilizar 20 gramas de sal. Sal de cozinha convencional. Isso dá cerca de uma colher de sopa. Feito isso, a gente mistura bem. Muitas pessoas vão querer fazer esse pão com fermento natural. Dá pra fazer? Sim, dá pra fazer. Mas como eu disse, esse aqui é um pão básico pra quem tá iniciando na panificação artesanal. Se você quiser usar o fermento natural, usa cerca de 20 a 25% do peso da farinha. E você vai precisar fazer os ajustes de água e da fermentação. Vamos agora adicionar água. A água é um aspecto muito importante no pão. Por quê? É ela que vai hidratar a farinha. Mas nem todas as farinhas, elas absorvem água da mesma forma. Por isso, a gente não coloca toda a água de uma vez. A gente vai adicionando aos poucos. Aqui nessa jarra, eu já pesei 650 gramas ou 650 ml de água. Isso dá 65% de hidratação. E eu vou adicionando essa água aos poucos. Eu vou começar colocando cerca de 600 ml ou 600 gramas. E na medida em que eu for amassando, eu adiciono mais água se for necessário. E você viu que aqui na minha mesa não tem mais farinha. Um grande erro que as pessoas cometem quando vão fazer pão, é se a massa ficar mole ou se der algum problema, vai adicionando farinha para ela desgrudar da mão. E aí o pão vai ficando duro, denso e não fica leve e aerado como a gente quer. Então, olha só. Estou colocando aqui. Vou reservar uma parte da água para adicionar aos poucos e verificar se a minha farinha vai absorver toda essa água. Você está vendo que é bastante farinha. Com a água, isso vai dar 1,650 kg de ingredientes. Vai dar dois pães de 800 gramas. Mas a gente quer fazer a receita dobrada, porque a gente vai fazer um desses pães para compartilhar. Está ficando apertado aqui. Eu começo misturando com a colher, mas como eu costumo dizer para os meus alunos, o bom padeiro artesanal não tem medo de colocar a mão na massa. E vamos adicionar mais um pouquinho de água. Aqui. Já está ficando difícil de mexer aqui dentro da bacia, então a gente vai colocar na mesa. E eu já vou mostrar para você. Eu normalmente começo aqui com as duas mãos empurrando, eu empurro a massa e com a ponta dos dedos, eu volto e dobro ela sobre ela mesma. E repito esse processo, trazendo para cima. Se você tiver uma espátula, ela ajuda, porque a gente vai juntar o excesso de massa. Aí você vai virar a massa em 90 graus e vai repetir esse processo com a ponta dos dedos. Traz ela para trás, dobra e empurra. Dobra e empurra. Vai limpo com a espátula. Vira 90 graus, sempre lembrando que essa parte que você está olhando, ela vai de cabeça para baixo. E você vai então com a ponta do dedo, puxa e com a palma da mão, empurra. E repete esse processo. No início ela vai grudar um pouquinho, mas logo essa farinha absorve a água e vai ficar bem mais maleável. Então, olha aqui. Esse é o processo. Você vai dobrando, enrolando a massa, vira ela 90 graus, a parte que você está olhando vai para baixo. E na medida em que você vai dobrando ela, essa parte que estava para baixo vem para cima novamente. E aos poucos ela vai ficando cada vez mais lisa. Na medida em que você continuar amassando, você vai ver que a massa vai ficando mais lisa, ela absorve e olha só, como essa massa vai ficando bem lisinha. Se eventualmente você cansou de amassar, ficou lá uns 10 minutos amassando, cansou, deixa a massa descansar por uns 4, 5 minutinhos, cobre ela com um pano, dá uma descansada e depois volta e continua o processo. Você vai ver que a massa vai ficar bem lisa. Olha só. É o que a gente quer. Massa bem lisinha e maleável. Esse é o segredo. Se a sua massa ficou muito seca, coloca um pouquinho mais de água, como eu comentei. Feito isso, a gente agora vai dividir essa massa em duas partes. A gente vai fazer dois pães. Então eu tenho aqui mais ou menos a bola e eu vou dividir ela ao meio. Com essas duas massas, eu vou fazer uma bola com esse movimento aqui da mão. Olha só. Eu vou junto a minha mão aqui, vou modelando e esticando ela um pouquinho para dar um formato de bola. Então a gente tem as duas massas que vão virar dois pães e agora a gente vai dar um descanso para ela de 10 minutos. É o tempo que eu tenho para limpar, só vou colocar um pano aqui por cima, vou dar uma limpada e daí já vou buscar as minhas duas formas. Quando você deixa o pão descansar uns 10 minutinhos, você vai ver que a massa relaxa. Além disso, ela já vai também querer começar a fermentar. A gente usou bastante fermento nesse pão. Mas você vê que ela relaxa, ou seja, ela fica mais maleável. E é isso que a gente quer para fazer a modelagem. Se você quiser colocar um pouquinho de farinha na mesa, pode colocar, mas bem pouquinho, não precisa muito. A minha, ela não está muito úmida, então ela não gruda na mesa. A gente vai pegar essa parte lisa do pão e colocar de cabeça para baixo. E aí, com os dedos abertos, a gente vai abrir um pouco a massa, deixá-la mais ou menos em um retângulo com seus próprios dedos. Formei mais ou menos um retângulo. E a gente vai enrolar ela. Você vai apertar e fechar aqui e empurrar um pouquinho para trás. Aí, com a mão mais ou menos formando um triângulo, você vai voltar, empurra um pouquinho. e na terceira vez, vai fechar com a palma da sua mão a massa, vai selar ela. Aqui, certo? Aí você vê bem onde está o meio, aqui, a parte selada da massa, ela vai ficar bem no meio e dá aquela ajeitadinha final. Você tem um bastãozinho. E eu já preparei aqui uma forma para colocar esse pão para crescer. Essa forma, ela já está untada. Se você quiser, a minha forma, ela tem nove centímetros de altura, ela tem onze de largura e vinte e dois de comprimento. Precisa ser essa forma para fazer seu pão? Não. Use a forma que você tiver em casa. A forma que você tiver em casa, você vai utilizar. Então, olha aqui. Vou colocar agora o pão, sendo que essa parte que é onde eu selei o pão, ele fica bem no meio e ele vai ficar aqui descansando. Esse é um pão. Vamos fazer o outro. Agora vem o grande segredo para dar sabor nesse pão. A gente tem aqui farinha, água, sal e fermento. Esses quatro ingredientes. E o que faz o pão ter sabor é fermentação. E a gente precisa ter uma fermentação longa para que esse pão não vá fermentar dentro do nosso estômago. Quando você vê pão que fermenta muito rápido e você come e você sente que estufou, exatamente, a ausência de fermentação fora da barriga. Então, a gente precisa fazer uma fermentação longa. Para que essa fermentação seja bem longa, a gente vai levar esses dois pães para a geladeira. Essas duas massas para a geladeira. Para ele não ressecar na parte de cima, eu vou colocar um pouquinho de azeite de oliva em ambos e espalhar bem. Pode ser com a mão. Se você quiser usar o pincelzinho, você pode usar. Eu gosto sempre de usar a mão. Você tem duas opções. Você pode cobrir com um papel com plástico filme ou usar um pano de prato. A gente não gosta de usar plástico filme aqui também e se você for usar o plástico filme é bom que a sua forma seja bem alta porque esse pão ele vai crescer. Então, eu gosto de usar um pano de prato. Eu umedeço bem ele e cubro. E essas duas formas vão para a geladeira e na geladeira vão ficar cerca de 12 a 16 horas. Se você quiser deixar um pouco menos até pode. Você vai ver que mesmo dentro da geladeira como a gente colocou bastante fermento ele vai crescer. Esse pão ele vai crescer mas ele vai crescer e vai parar. Então, não se assuste se ele crescer e você achar que está na hora de assar. Não, deixa ele lá quietinho. Ele vai ao mesmo tempo que ele vai crescer ele vai desenvolvendo sabor, aromas, enzimas vão ficar trabalhando dentro dessa massa. Eu já preparei uma massa e vou te mostrar como que ele fica como que ele sai da geladeira. 12 horas na geladeira e olha só como esse pão ele cresce. Um detalhe importante que eu não falei logo no início é a temperatura da água. Se você mora num lugar quente use água fria. Se você mora num lugar frio use água morna. O princípio que a gente quer é cerca de 25 graus a temperatura da massa. Por isso que você sempre usa ela no inverso. Bom, você está vendo que a minha massa ela está bonita ela quase mais do que quase dobrou de volume. Se eventualmente a sua geladeira é frost free ela tem aquele ventilador e a massa ressecou um pouquinho não tem problema. Não se assuste porque a gente vai fazer agora uma cobertura para fazer com que esse pão ele tenha uma casca que lembra a pele de uma onça ou a pele de um tigre. Então eu vou deixar ele aqui de lado e vou mostrar como que você vai fazer essa pasta que a gente vai agora utilizar para cobrir o pão. A gente vai utilizar 100 gramas de farinha de arroz se você não tiver farinha de arroz você também pode utilizar fubá ele funciona também. Então pese 100 gramas de farinha de arroz ou 100 gramas de fubá a gente vai colocar uma colher de chá de açúcar uma pitada ou um quarto de colher de chá de sal e além disso 5 gramas ou uma colher de sopa rasa de fermento seco esse fermento instantâneo a gente coloca tudo isso mistura bem é melhor misturar enquanto está seco porque depois que a gente vai colocar água ele fica um pouco mais difícil para misturar a gente também vai usar um pouquinho de óleo eu vou usar óleo de gergelim porque ele dá um sabor muito bom para essa casquinha se você não tiver o óleo de gergelim você pode utilizar um azeite de oliva tem mais sabor se não tiver nenhum óleo pode utilizar o óleo vegetal que você tem em casa e agora a gente vem com água morninha para que ative o fermento que a gente adicionou eu tenho aqui a mesma quantidade de farinha que eu coloquei eu tenho quantidade de água então se eu coloquei 100 gramas de farinha eu tenho 100 ml ou 100 gramas de água eu vou colocando aos poucos da mesma forma farinha de arroz ou fubá eles absorvem água de forma diferente eu vou colocar a maior parte mas vou segurar um pouco de água para eu ir adicionando aos poucos eu quero uma pastinha não muito líquida mas também não muito seca que eu consiga espalhar na casca do pão se você faz ela um pouquinho mais seca ele fica mais craquelado se ela fica muito úmida ele não craquela muito bem olha aqui para espalhar no pão eu já peguei uma faca e aqui não tem não tem segredo você vai pegar um pouquinho e vai espalhar na parte de cima na parte de cima do pão com cuidado porque esse pão ele já está cheio de ar então mantenha sua mão leve para não expulsar o ar de dentro se eventualmente nesse você começar a espalhar e vai querer aparecer uma bolha é melhor estourar essa bolha que está vendo está querendo aparecer uma bolha aqui eu prefiro estourar ela para não criar uma bolha grande na casca do pão essa cobertura que a gente está colocando no pão além de dar todo esse craquelado vocês vão ver quando o pão estiver assado ele também dá sabor principalmente se você usar um óleo de gergelim um óleo que seja aromático ele vai vai dar sabor no pão também então vale a pena hora de colocar esses pães para assar e para isso meu forno já está pré-aquecido 240 graus e é só colocar ele para assar cerca de 40 minutos ou até ele está com a casca bem dourada chegou a hora de tirar o pão do forno vamos ver o resultado então olha só o nosso pão onça pintada olha aqui é importante nesse momento você retirar ele e deixar numa grade para esfriar eu peguei aqui a grade do próprio fogão que legal né legal desse pão além de ser super simples de fazer é que ele fique essa casca toda quebradinha que parece a pele de um tigre na Inglaterra eles chamam de tiger bread bom a gente vai esperar o pão esfriar se cortar o pão quente eu sei que dá uma vontade de cortar o pão quente mas ele ainda está terminando de assar lá dentro aí ele vai estar todo embatumado com muita umidade então a gente precisa esperar ele esfriar um pouquinho e aí a gente já vai experimentar e eu já vou cortar para você ver como ficou tá aí o nosso pãozinho olha só ele é super aromático por causa da fermentação longa é como a gente usou o fermento biológico ele fica macio olha só e eu gosto de falar para os meus alunos que não é necessariamente o fermento biológico que vai fazer um pão ruim você pode fazer pão bom e pão ruim com fermento biológico da mesma forma com o fermento natural você pode fazer pão bom e pão ruim essa casquinha com a palinha de arroz ou com fubá é uma delícia foi um passo simples de fazer agora se você me acompanhou desde o início desse vídeo a ideia foi fazer dois pães um é para você o outro é para dar de presente é para compartilhar e assim lançar a possibilidade de uma outra economia muito mais compartilhada se você entrar no site do pão da casa na internet você pode baixar essa etiquetinha esse pão é para você dar para quem está na sua volta não sei para quem você vai dar mas você vai saber pode ser para um vizinho pode ser para um familiar um amigo dá até para mandar entregar sempre bom lembrar que nessa época de coronavírus é importante a gente tomar todas as precauções para evitar a disseminação desse vírus então lá no nosso site você também vai encontrar as orientações da Anvisa do Ministério da Saúde sobre manipulação de alimentos na época de coronavírus e se possível dê o seu joinha aqui nesse vídeo porque assim vai fazer com que o algoritmo do YouTube espalhe essa receita espalhe essa campanha e mais pessoas possam fazer vão poder fazer pão em casa e poder compartilhar pão o poder que isso tem a gente não sabe eu acho que é igual fermento um pouquinho faz uma grande diferença até mais e um grande abraço para todo mundo m e Legenda Adriana Zanotto